E aí galera, então, estamos aqui, me chamo Nubia, nós somos da banda Nubia, temos um projeto de músicas autorais, trabalhando com reggae, identidade cultural da nossa terra, somos do Maranhão, estamos aqui para fazer esse som juntamente com vocês, uma mistura aí do reggae com os ritmos urbanos, também um dub, muita misturada aí de música jamaicana, vamos nessa. Música Música Make it, then just make it, then I've been for make it, make it, make it burn, make it burn Mas é um mito olho no olho, o prédio aumenta o tédio dos habitantes de lá, na proporção direta, a lei do caos expressa o que vai volta e o que não volta de charredo, eu vou ligar o automático, o inconsciente, os neurônios estão prontos pra navegar, Pagando fogo no exostático, parasitas no senado, corrói a vida alheia pra assumir papel de otário Música 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 Não vem dizer que tô errado Não venha me dizer que tô errado É só rasta É só rasta Etoni Arrasta Cré é conceito não, homofobia não, discriminação não Intolerância religiosa é não, xenofobia, misoginia e racismo é não Etoni Arrasta Música Eis aqui o último apelo a minha deixa que liberte dessa escravidão Eis aqui o último apelo a minha deixa que liberte dessa escravidão A corrente tá ligada na tua pele, de nada valem as marcas pro teu coração E se a dor dura já contém o desprezo, não convém viver a dor na solidão Na solidão Na solidão Me deixe longe É preciso respirar Desamarra das amarras Que é pra libertar Me deixe longe É preciso respirar É preciso respirar Desamarra das amarras Que é pra libertar 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 A rua, o vento, a estrada, o tempo, o momento acelera o meu coração Sai da gravidade Sai da gravidade Sai da gravidade Pelos de flores, mares, amores Dentro de tantos terrores Só vejo a vida Só vejo a vida em cores De graça Que é pra libertar Libertar Eu Te deixe longe É preciso respirar Desamarra das amarras Desamarra das amarras Que é pra libertar Te deixe longe É preciso respirar Desamarra das amarras Que é pra libertar Libertar E Libertar E Liberdade Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E o astro rei Não se faz mais presente Do trono a ela, o novo cheiro, a luz A esperança, a esperança, a lua corrente E veio aos terras, a luz da luz E aí 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 O compasso, o chá do bumbabudo, o cacho do reggae E é nesse ritmo, vai se ligar No chão, quebrar e requebrar Reggae, rega, mofo e na atitude pra viver Assim que vamos comparecer E seguir, nesse proceder Do tic-tac do coração batim Do tic-tac, tic-tac, tic-tac batim Tudo chiado, firme na que firmou Do lelê sem canto, na balança o peso da filha do amor Do tic-tac do coração batim Do tic-tac do coração batim Canto do chiado, firme na que firmou Do lelê sem canto, na balança o peso da filha do amor Frequência do som vai chegar Reggae, 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 raga, mofo e na atitude Frequência do som vai chegar Reggae, reggae, reggae Reggae, 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 reggae Terra, reggae, reggae, reggae O tempo ao meio O tempo ao meio O tempo ao meio Terra, reggae Legenda Adriana Zanotto